Fala galera aqui que está falando a gente aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de pré-foto em dois inscritos galera e esse galera pedindo a vocês se inscreva no canal deixe o like com vocês e compartilhe na rede social galera, ative os seus amigos galera e passei nossa quase a semana inteira e é doente galera que gripado não consegui falar direito do meu muito rouco então não estou muito bem ainda não estou um pouco ainda gripado é mais bom que não dá pra gravar então bora aqui gravar nosso vídeo bora ver que a gente vai jogar aqui pelas pré-oitava de finais da copa do brasil e na série a bora dar uma olhadinha aqui na série a onde a gente está aqui ó na série a gente está aqui em décimo quarto colocado ali com 17 pontos bora tentar melhorar isso aí e também lá no próximo vídeo bora jogar aqui contra a equipe do Defensa e Justi pela semifinal da Libertadores da América aí que a gente passou aqui ó contra equipe deixa eu ver contra aqui já estou até esquecido foi contra a equipe aqui ó do desse atletico Rafaela aqui pelas semifinal não final a gente vai estar na semifinal agora a gente está na semifinal agora a gente passou pelas quartas de finais a gente vai fazer a semifinal aqui ó contra a equipe do Defensa e Justi mais nesse vídeo aqui aí vai jogar aqui ó contra a equipe da ponte preta ali pela copa do brasil depois vem aqui pela série a contra o Paraná e depois vem o jogo de volta aí contra a equipe da ponte preta e por último aqui contra a equipe do Havaegra então vamos que vamos aqui sem mais delonga aí a gente passou um bom tempo aí sem postar vídeo sem jogar então bora aqui voltar a jogar agora eu não sei se vai ter vídeo logo mais galera porque eu não sei o que eu estou esperando aí eu quero gravar para vocês aí é a série aí do OSM aí dos inscritos então eu vou fazer uma série aí para gente e estou tentando ali juntar ali os ingotes ali para a gente fazer nossa série então a spy provavelmente vai ter aí vai ter vídeo aí de... é... 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 qual o nome? me esqueci até o nome do jogo aí de Last Day of aí galera ah deve ser assim que fosse o nome desse jogo então vamos que vamos vamos que vamos aqui a gente vai jogar ali contra a equipe da ponte preta bora dar olhada aqui na nossa equipe eu vou deixar aqui no 4-4-2 porque nos últimos jogos que a gente jogou assim deu muito certo para a gente eu vou continuar assim deixa eu ver quem pode levar aqui alguém ó vou deixar aqui de título ó aqui nesse jogo vou começar aqui com Felipe... Felipe Santos aqui ó tomara que ele não comece aqui perdem né galera porque no último feed que eu postei foi do Bradford 2017 que eu postei perguntando a vocês qual equipe eu vou começar então ó eu vou começar aqui com o Felipe Santos e Patrick Campos e Leandro Oliveira e Cartinho é essa vai ser nossa equipe provavelmente consegue essa vitória ali contra a equipe da ponte preta eu vou deixar assim de azul e pelo meio e pelas laterais é... foi o que vamos ali contra a equipe deles e esse grafão que vamos ali contra a equipe ali da ponte preta e nossa a gente voltando aí e já... nossa já começamos muito mal 2 a zonas ali para a equipe da ponte preta bora dar uma olhadinha aqui ó outro chute contra 4 a gente a gente ta olhando muito melhor que a gente porque deu 8 chute a mais gente ta caposta de bola mas não ta valendo muito a pena agora não ta valendo muito a pena então bora ver estamos jogando pelo meio agora bora botar pelo meio vai ser melhor ai nosso desempenho em campo então bora que vamos em parecer segundo tempo nossa 3 a 0 ali para a equipe da ponte preta e a gente diminui ali com o Luis Santos bora fazer uma substituição no ataque bora aqui ó esse Mano Oliveira bora botar aqui também o meu campo ta bem vou botar aqui na lateral aqui Nelson Correia pronto essa mudança aí bora que vamos em parecer a estante do jogo ali 3 a 1 ali a gente consegue diminuir ali um pouco ali bora mas não é muito bom mas ta bom a gente fez 2 gols fora de casa sem ganhar até 1 0 na nossa casa e a gente está na próxima fase então bora ver aqui ó bora pegar ai a equipe da ponte preta que está aqui em 9 colocada ali com 20 pontos bora tentar ganhar presa ai e tentar ali ficar ali empate ali em pontos aqui então bando que vem pro jogo vou deixar assim essa mesma equipe vou fazer algumas mudanças agora vou fazer algumas mudanças vou começar aqui ó com deixa eu ver temos aqui no banco é não tem nenhum jogador que joga pela direita vou botar aqui então esse Rigomatos vou agrafar aqui como opção deixa eu ver vou deixar aqui Felipe Santos começou o primeiro jogo então vou deixar aqui ó Fernando Delazzo não vou deixar aqui com o Manuel Fernando Delazzo da ponte preta então vou botar K1 aqui no meu campo aqui ó no lugar desse Leandro Oliveira vou levar aqui como opção cadê esse esse Eduardo Felipe aqui pronto essas são as substituições vão que vão ali contra a equipe do Paraná e vai ser fora de casa deixa eu deixar assim ainda de azul e é isso aqui lá vamos que vamos ali contra a equipe do Paraná e vai começar muito bem ali com um gol de vitória e esse empate vira jogo vira o jogo ali com o João João no ataque especial e bora ver quem ele pode fazer nosso time tá cansado aqui na lateral de Vitor Santos o cara não tá bem na partida então vou deixar assim o Adfai por enquanto vou fazer uma mudança bota aqui o Fernando Delazzo aqui no ataque pronto só essa mudança aí vamos para o restante do jogo 2 a 1 ali para a equipe do Paraná a gente não consegue o empate para fazer uma mudança aqui no meu campo botar aqui esse Eduardo Felipe na lateral vou botar aqui esse Nelson Correa é vamos que vamos para o restante do jogo 2 a 1 ali e a gente perde novamente agora aí para a equipe do Paraná a gente tá muito maior galera muito maior a gente voltando aí damos muito maior duas derrotas consecutivas agora o jogo de volta aí ó contra a equipe da ponte boa bora dar pelo menos ganhar esse jogo aí para a gente conseguir essa classificação vou deixar o time assim deixa aqui um empate aqui com o Leandro vou deixar esse ataque eu vou deixar essa equipe aí bora ver se não consegue essa vitória ela tá cansada aqui ó Vitor Santos então eu vou tirar ela vou botar aqui esse Nelson e vou levar aqui como opção esse Marcelo vou levar esse Gabriel é vou levar esse Gabriel aqui com missão para botar aqui não vai ter esse Vitor esse é a equipe Galafunk vamos ali contra a equipe da ponte preta o jogo de volta ali o primeiro jogo foi 3 a 2 ali para eles o arce placar nossa uma menina sem campo expulso nosso zagueiro ali esse placar é muito bom para a gente mas não tá muito bem porque aí foi um jogador expulso ali para ajudar a gente olha para fazer uma mudança que eu vou tirar então um atacante só que mais um joguinho eu vou ataque esse Matheus Eduardo no lugar que tem lá com Felipe Gabriel eu vou deixar assim o time galera vamos que vamos aparecer a equipe do jogo ali contra a equipe deles 1 a 1 a 0 ali contra a equipe deles nossa foi expulso também um deles ali todos os dois já com 1 a menos em campo então bora aparecer segundo tempo ali contra a equipe deles vai ali reta final do jogo eu não vou mudar nada não vou mudar a gente consegue nossa empatar o jogo mas eu consigo a classificação ali que aí eles fizeram foi 3 a 2 lá e aqui foi 3 a 1 quase que a gente ia com os pênaltis ali conseguimos aí a classificação vamos lá ver ó próximo jogo vai ser contra a equipe do Guarani ali ó pelas oitavas de finais aí da Copa do Brasil então bora agora aqui contra a equipe do Ava aí ó pela seriada a gente tá muito mal estamos ali na quase ali na porta ali ó da zona de rebaixamento ali quase sendo rebaixada aí para a segunda divisão então bora tentar com esse jogo tentar se afastar um pouco ali dessa classificação vou deixar aqui com 3 arcante agora bora pra cima deles ali bora ver se consegue essa vitória vou deixar aqui pelo meio ou pelas laterais vou deixar pelo meio bora ver se consegue essa vitória ou vou deixar pelas laterais as vezes eu deixo essa forma se eu vou pelas laterais dar certo então bora ver se pode dar certo ali contra a equipe do Ava aí essa é o nosso time funk vamos embora ver se consegue essa vitória isso galera funk vamos ali contra a equipe ali do Ava aí ali ó pô a gente começou muito bem ali com o Igor Matos 1-0 ali contra a equipe do Ava aí nossa então só um shoot a mais ali estamos ali com 52% contra 48 deles bora ver que a gente pode fazer alguma mudança não né nosso time não tá cansado então bora ir para essa segunda etapa ali contra a equipe deles conseguiu um empate e virar jogo a gente consegue empate novamente a gente vai fazer uma mudança aqui no ataque bota aqui ó Felipe Santos aqui no HTC Manoel Oliveira bora fazer uma mudança deixa eu ver na lateral esse aqui ó o ataque sim nelson coi é só essa mudança aí que a gente poderia fazer e a gente fica no empate ali contra a equipe do Ava aí ali ó e foi um empate em shoot ó 3 shoot pra cada lado ali jogo totalmente liberado eles ficaram com um pouco mais posse de bola ali a gente ficou um pouco a menos acho que aqui é o melhor que foi com a Vitor Santos jogou bem fomos bem na nossa equipe então bora dar uma olhadinha aqui ó na série A como é que ficou a gente será que a gente está na zona de abaixamento o próximo vídeo é vencer pela Libertadores então bora ver aqui na série A que ó fora dentro da gente está estamos ali ainda na porta ali ó da zona de abaixamento e bora ver aqui a série B a série B ali o Vitória é líder então a gente podia estar na segunda colocação Figueirense e aqui na série A é o Bahia ali que faz muito tempo que está na liderança ali e continua ainda defendendo ali a liderança então é isso aí final do vídeo por aqui bora ver também que é o artilheiro aqui do campeonato bora dar uma ideia aqui ó o artilheiro aqui do Brasileirão é Thiago Real aqui do Curitiba tem ali a Beto Ribeiro o Moro Horteiro e nossa equipe tem um jogador aqui mas está lá para a última distância ali da classificação ali entre os 5 melhores ali ó o Patrick Campos ali com 4 gols assim ó mas tem aqui ó pela copa do Brasil aqui a gente deixa eu ver se a gente ainda está bem aqui na copa do Brasil ó tem ali deixa eu ver tem algum da gente aqui não tem a gente só tem aqui o Patrick Campos é Patrick Campos deixa eu ver se tem mais algum é só teve ele não foi dali tem aqui Felipe Santos também com 4 gols é são esses os jogadores aí que estão ali brigando pela liderança no próximo vídeo bora pegar a equipe do Defensais Justa ali ó pela Copa pela Libertadores da América aí então é isso galera vou ficando por aqui pedindo até já vocês se inscreva no canal dê seu like compartilha nas redes sociais galera divulga seus amigos e até o próximo vídeo fui